Eu só quero paz na minha família, meus amigos, meu senhor, por favor Eu só quero paz no dia a dia, meus amigos, minha família, saúde, amor Vê-los vencendo sem dor, não faça só por você, e sim por quem te quer bem Aproveite a vida, carpe diem, procure a felicidade, distribua sorrisos Esse é o maior tapa na cara do inimigo, quero ser forma de incentivo pro mundo mais real Liberdade pra expressar, menos ditatorial, planeta mais plural Estão registrando aqui no show, é isso aí hoje a noite, credencial em mãos É isso aí rapaziada Pensa duas vezes antes de fazer o meu Eu só quero paz na minha família, meus amigos, meu senhor, por favor Eu só quero paz na minha família, meus amigos, meu senhor, por favor Só quero paz na minha família, meu senhor, por favor estrela Se não want anyone to find out the truth If I'm right, I'm going to wind up Vitor Vieira What's up Atlanta? Yeah, I am Vitor Vieira I'm 17 years old This is my life, this is my dream This is it again This music Is my family Hip hop is family This is my family, this is for you Let's go I'm going to go to the world 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 I'm singing a cappella now Yeah Yeah I'm going to go to the world 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 Sempre confiante, dependendo da tua mente Chegue e ir em frente, expressando o que sente Botando o cara fora, suas pedras, suas rimas Pensando em cada dia, pagando por cada esquina Pra saber perfeito, como se fosse a primeira letra Trabalhando, evoluindo sua cabeça A esperança da melhora, vamos se conscientizando Limpa mais, que não fica sujando As ruas e lixo, pensamentos inúteis Parar pra pensar o efeito de falar Coisas úteis, que não prestam for Gente mudando o sonho, transformando o mundo no terror Isso não é vida, não é isso que a gente quer A gente quer força pra sempre dar de pé Que pro estúdio gravar, para que for independente Da legal, de dinheiro, de amor, destanbeguer Nunca parem de lutar, destanbeguer Não terá medo de sonhar, destanbeguer No final você verá, destanbeguer Assim eu vou contigo, não destanbeguer Nunca parem de lutar, destanbeguer Não terá medo de sonhar, destanbeguer No final você verá, destanbeguer Assim eu vou contigo, não há É o meu verdadeiro nome Isso é o começo, é porque O que é isso que está começando a fazer Victor Vieira Victor Vieira, man Láx, 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 Láx Eu só quero paz, a minha família, meus amigos, meu senhor, por favor Eu só quero paz, a minha família, meus amigos, meu senhor, por favor Esse é o meu cara aqui, fazendo isso All the way from Brazil, around the world E aí, vocês continuam fazendo o que vocês fazem Be out here, play character Eu sou um rapper O que é isso que está acontecendo? 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 Ele só vê decepção, mas acorda todo dia Positivando o futuro A cada experiência se torna mais maduro Se inspira ao ver o jogador Acerta a cesta, quer chegar em casa E acabar com a tinta da caneta Acredita que a música pode quebrar barreiras Raciais, sociais É o que é isso que é isso que é o outro invenção O que é isso que está acontecendo? Fiz do meu sonho meu, trabalho focando o que quero, meu objetivo a cada dia Me sinto mais vivo, com disposição, determinação Tentando de manter meus pés no chão Eu disse, yo, os shorts são swaggedega, os trapos, eles têm o melhor direito Putz o armamento em um plato e faz um melhor jovem Eu sou jovem, alto e flojo, como... Obrigado, foi incrível Eu só quero paz na minha família, meus amigos, meu senhor, por favor Eu só quero paz na minha família, meus amigos, meu senhor, por favor Meninos sonhadores, explorando um novo mundo